Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Wilson, língua portuguesa, sexto ano, e nós vamos aqui nesta aula número 104, trabalhar novamente com notícia e os verbos. Mas antes de nós falarmos sobre o nosso conteúdo especificamente, aqueles recadinhos bem importantes, certo? Acesse o Classroom, responda, preencha adequadamente as questões, não esqueça de marcar como concluído, certo? Também realize aquelas atividades do seu professor, as atividades avaliativas, veja se não ficou nada pendente, certo? E ao aluno que está nos acompanhando pela TV e não tem acesso à internet, não tem acesso ao Classroom, então observe o dia correto para retirar as atividades no seu colégio, sempre esteja em contato com a direção e com a secretaria da sua escola, certo? Legal, então quero começar aqui falando sobre os objetivos, sobre os conteúdos, tá bom? Então confira comigo aqui. Os objetivos de hoje, nós vamos reconhecer tempos verbais, quais são os tempos verbais? Vamos identificar o efeito de sentido decorrente do uso, do que? Da pontuação e também de outros recursos, outras notações presentes. E vamos tentar, e vamos conseguir, inferir o sentido de uma palavra ou expressão utilizada em nossos textos, beleza? Os conteúdos especificamente apresentados é relacionado ao verbo, ao modo indicativo e os tempos verbais que nós vamos explorar hoje. O tempo presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, né? Lembro até hoje, um dia numa sala de aula, um aluno assim levantou a mão para mim, professor, esse tal de pretérito, pretérito perfeito só pode ser eu. Eu pensei assim comigo, como assim? Perfeito professor, verbo, né? Só pode ser eu, né? Pretérito perfeito, esse sou eu. Então ele se autodenominou, né? Se denominou como o pretérito perfeito. Eu falei para ele, mas calma aí, porque tem depois o pretérito mais que perfeito, certo? Então aguarde para ver se você não é o pretérito mais que perfeito, beleza? Então brincadeiras à parte, vamos seguir aqui com a leitura, tá? De trechos de uma notícia. Então acompanhem comigo aqui. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Segundo ele, o país tem cerca de 11% da água doce do planeta, mas a distribuição territorial não é uniforme. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional. Ele acrescentou que também é determinante revitalizar o rio São Francisco, buscar integração entre bacias das regiões do Brasil e investir em saneamento básico. Certo? Então para começarmos aqui, então eu gostaria de fazer um quiz aqui com você. Vamos observar o trecho aqui comigo. Ele acrescentou que também é determinante, entre aspas, revitalizar o rio São Francisco. As aspas utilizadas ali naquela palavra determinante, elas servem para o que será? Então vamos acompanhar aqui. As alternativas servem para referir-se a uma palavra estrangeira. Será determinante a uma palavra estrangeira? Pensa aí. Não sei. Vamos ver as próximas. Letra B. Destacar uma gíria. Determinante a uma gíria? Pensa aí. C. Fazer uma citação. Será que está fazendo uma citação? Ou D. Enfatizar uma palavra ou ideia. O que vocês acham? Eu acho que não é relacionado a uma palavra estrangeira. Vocês também pensam assim? Também acho que determinante não é uma gíria. E é uma citação? Acho que não. Estou um pouco em dúvida. Eu acho que é a alternativa D. E vocês acham o que? Vamos conferir? Isso mesmo. Alternativa D. Então está enfatizando, reforçando aquele termo, aquela ideia colocada ali naquela notícia. Então determinante revitalizar o rio São Francisco. Beleza? Então sempre observe que o uso de um termo, uso de uma expressão, entre aspas, pode estar servindo para qualquer um desses objetivos. Porém, neste trecho especificamente, serviu para enfatizar uma palavra ou ideia. Tudo bem? E agora uma atividadezinha para você pensar aí e responder. Leia a expressão a seguir. Saneamento básico. O que será que é saneamento básico? O que será que a expressão acima significa? Quando aplicado no contexto de um serviço público. Então eu tenho que pensar assim. Saneamento básico é um serviço público? Sim ou não? Sim. Mas como que eu definiria isso, né? Se eu tivesse que escrever ali. Ah, saneamento básico é isso. Como que eu colocaria? Então pensa aí, responda no seu caderno e já voltamos. Música 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 Legal pessoal, voltamos, vamos conferir aqui comigo. Saneamento básico. O que será que essa expressão, né? Quando ela se relaciona no contexto de um serviço público, como que eu poderia definir? Vamos ver aqui? O dicionário. O que o dicionário nos fala sobre isso? Tá? O dicionário, em Shaelis Online, define assim. Essa sigla aqui, URB, significa urbano, né? A linguagem urbana. Conjunto de medidas higiênicas, como abastecimento de água, rede de esgotos, controle de poluição, etc. Aplicadas com o objetivo de melhorar as condições de saúde de uma região. Então justamente o saneamento básico, ele pretende melhorar as nossas condições de saúde. Então ele não existe por acaso, né? Ah, será que tem, será que não tem, né? Não é porque tem que as condições são sempre ideais. Não, né? Mas elas ajudam muito a nossa saúde ficar um pouquinho melhor. Certo? Todas as condições, tratamento de água, tratamento de esgoto, para o planeta, né? Ficar legal e também para que nós recebamos as melhores condições na nossa água, enfim, na nossa vida. Portanto, saneamento básico é considerado uma importante política pública, né? Quando a gente fala de política pública, a gente está falando em algo que acontece ou que deveria acontecer. Nem sempre acontece do modo ideal, mas deveria acontecer. Certo? Legal. Continuando aqui. Sobre os tempos verbais, tá? Vamos explorar aqui um pouquinho o tempo verbal no presente e no pretérito. Mas o que é pretérito, professor? Que palavra é essa? pretérito, né? Pretérito está relacionado a algo que é passado, só que ao invés de nós usarmos esse termo passado, nós usamos a palavra pretérito para fazer a mesma referência. Então acompanha comigo aqui. Quando nós queremos nos referir a algo que ocorre naquele exato momento, usamos o presente, né? Então algo do momento está acontecendo, certo? Está. Olha o verbo que eu utilizei, está. Dizer que um verbo está no passado equivale a dizer que ele está no pretérito, como eu já falei anteriormente. Passado e pretérito têm o mesmo significado. Então sempre que você ouvir esse termo pretérito, lembre que está sendo falado sobre o passado, tudo bem? E aqui, quando nós queremos nos referir algo que já aconteceu e está totalmente acabado, nós usamos o tempo pretérito perfeito, certo? Perfeito, acabado, finalizado. Então significa que os fatos foram perfeitamente concluídos, certo? Então eu ensinei vocês, certo? Então a ação está concluída, tudo bem? Então sempre observe isso aqui. Pretérito refere-se ao passado, tudo bem? Quando você observar. Aí nós temos pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, mas hoje nós estamos nos dedicando a falar mais sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, tudo bem? Vamos lá. Quando nós desejamos nos referir a uma ação que acontecia no passado com frequência, de forma contínua, ou indicar que um fato estava acontecendo antes que o outro interrompesse, nós usamos pretérito imperfeito, certo? Então nós temos que pensar, algo estava acontecendo e de repente surgiu algum imprevisto ou algo não terminou da forma que deveria terminar, né? Por exemplo, eu ensinava, eu ensinava quando de repente um aluno levantou a mão pedindo para ir ao banheiro. Então o professor precisou parar aquela explicação, parar aquele ensinamento e atender o pedido do aluno, né? O professor ensinava. Então o pretérito imperfeito, essa ação foi interrompida por alguma coisa, certo? Então sempre observe isso. E agora vamos conferir juntos aqui, ó. Vamos ler e comparar os trechos abaixo. Então o trecho 1, temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. O segundo, tivemos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. E o terceiro, tínhamos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Então observe os verbos utilizados. Temos, tivemos e tínhamos. Quais serão os tempos que eles estão se referindo? Temos, será pretérito, será presente, será futuro. Então observe quais verbos foram conjugados no passado, se nós observarmos esses três aqui. Então quais verbos estão no passado? Tivemos, certo? O item 2. E tínhamos. Um deles está no pretérito perfeito e outro está no pretérito imperfeito. Então só observe lá. Os dois estão conjugados no tempo passado. Nesse caso a gente vai chamar de pretérito, tá? Para fazer referência a eles. E aqui continuando, só que com uma nova pergunta, né? Então tivemos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. E tínhamos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Em qual dos trechos o verbo indica uma ação passada e já concluída? Então tivemos ou tínhamos? Qual desses verbos está com uma ação concluída, passada e concluída? Então o trecho 2. Quando a ação está concluída, nós temos qual pretérito? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Pretérito perfeito, né? Ação concluída. Pretérito perfeito. E no B? Em qual dos trechos o verbo indica uma ação constante que se repetia continuamente no passado? Então uma ação constante. No trecho 3. Tínhamos. Nós tínhamos sempre de acordar cedo, né? Então tínhamos. É uma ação constante. Está no passado, mas ela indica algo contínuo. Então o trecho 3. Nós tínhamos. Observe que, por exemplo, o pretérito imperfeito é muito utilizado nas histórias. Nas histórias desse tipo de verbo. O tempo verbal pretérito imperfeito é bastante utilizado. Era uma vez, íamos até tal local, né? Então é sempre retomado, é sempre utilizado esse verbo para fazer referência às histórias. Principalmente aquelas histórias mais infantis, certo? Agora, atividade número 2. Veja aqui comigo. Leia o trecho a seguir. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Então o verbo ali, destacou, está sublinhado. O verbo destacado, ele está indicando o quê? Ele indica uma ação constante, que se repetia continuamente no passado. Ou ele está indicando uma ação passada e já concluída. Pensa um pouquinho e a gente já volta. E aí Pensa um pouquinho e a gente já volta. 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 industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia. Agora a perguntinha aqui, nessa frase o verbo acarretar está conjugado no tempo presente, certo? Por que ele está no presente? Acarreta, então está indicando presente, porque ele está indicando uma ação verbal que ocorre no tempo atual, então isso acarreta hoje, hoje isso acarreta, então está dando essa ideia de tempo atual, de atualidade, justamente o que o presente quer nos indicar, beleza? Perfeito? Agora observe a frase no pretérito imperfeito, a escassez da água acarretou impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia da população, então observe aqui, acarretou, está indicando uma ação verbal passada e concluída, certo? Então o pretérito perfeito, então isso aqui fica muito claro, né? Acarretou, pronto, terminou. Agora uma atividade para vocês fazerem aí, a escassez da água acarretava impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia da população. O verbo destacado, acarretava, indica uma ação constante e que se repetia continuamente no passado ou indica uma ação passada e já concluída? Pensa um pouquinho e já voltamos. Música 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 Legal pessoal, vamos lá, vamos conferir comigo, então acarretava, esse verbo destacado indica o que? Uma ação constante que se repetia continuamente no passado, acarretava, uma ação verbal passada e contínua, então isso você deveria ter respondido aí. Então, continuando aqui, atividade número 4, o que será que está nos pedindo? Vamos ler aqui, no fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de abastecimento do país. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais, é importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional. Bom, no trecho acima, é possível identificar a pessoa e o tempo verbal em que se encontram os verbos destacados, sim ou não. E aí você vai tentar justificar o porquê, se sim ou não e porquê, né, de que forma isso é identificado. Pensa um pouquinho e já voltamos. 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 e já voltamos. Pensa um pouquinho 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 e já voltamos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto